do nosso Brasil, do nosso Ceará vou estar mostrando aqui pra vocês os nossos canteiros a gente já semeou mais um ontem está semeando o outro pra ficar em ordem, pra não semear tudo de uma vez quando nascer, nascer tudo de uma vez e a gente não ter o controle da da comercialização eu vou estar mostrando pra vocês aqui os que já nasceram que germinaram e já nasceram e vou estar mostrando pra vocês aqui uma técnica que eu usei pra semear a semente acompanha o nosso vídeo aí, tá bom? e você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve deixe seu like, compartilha com toda a família, viu? Acompanha o nosso vídeo aí aqueles dois que a gente semeou você lembra daquele teste que a gente fez, que a gente primeiro a gente fez a celeira, tudo a celeira aí a gente semeou e cobriu a semente com o próprio adubo, com o esterco a gente usa aqui o adubo de criação e aí ele nasceu, ó tá perfeitozinho alguns ainda estão ainda explodindo aqui então saindo, estourando a semente foi o que ficou fundo mas todo nascidozinho, ó então funcionou, certo? alguns diziam que queimava mas não queima você coloca a semente e cobre com o adubo aí quando o coenço nasce ele já nasce adubado depois quando ele estiver maior um pouquinho você faz outra adubação esse também aqui, ó nasceu as pontas ainda estão saindo e esse foi o que a gente semeou ontem certo? tá coberto e esse foi o que a gente acabou de semear fez as valasinhas leira tá tudo semeado já eu vou mostrar pra vocês aqui o que a gente fez pra semear esse daqui como vocês podem ver eu uso a garrafa, certo? garrafa de perto de 2 litros você pode usar de 1 litro não importa o tamanho da garrafa o importante é aqui, ó mostrar aqui pra vocês eu peguei eu peguei a tampa e fiz um buraquinho achei que cabia cabia um dedo dentro do buraquinho você o buraquinho é conforme você queira semear se você fizer um buraco menor na garrafa vai sair menos semente quem controla o tanto semente que você quer nas leiras é você aí você controla pelo buraquinho esse buraquinho que eu fiz aqui o dedo midinho, ó é da grossura do dedo midinho tem gente que tem o dedo mais grosso aí você tira você tem uma noção aí, você olhando aí, gente caiu tanto semente que você precisa dependendo do buraco que você fizer aqui como já tá semeado mas eu vou mostrar pra vocês aqui como é que é então, assim é muito mais prático que você tá na mão certo? tá semeando na mão né? carocinho por carocinho fica muito mais prático essa a leira aqui ficou mais cheinha porque eu fiz a demonstração aí pra vocês é isso aí, gente se vocês querem desenvolver uma técnica nova aí, tá aí essa técnica da garrafa pet muito mais prática tudo que você fizer a leirazinha você usa a garrafa pet faz só um buraquinho aí também não se esqueça quando vocês terminar de semear vocês troquem a tampa da garrafa certo? vocês coloquem a tampa fechadinha pra que a semente não fure né? o bicho não fure a semente aí agora a gente vai fazer aquele mesmo procedimento certo? a gente vai cobrir com um adubo assim como a gente fez nas outras por quê? porque a gente viu que deu certo certo? a gente testou e viu que deu certo a gente cobrir com o próprio adubo já nasceu já todinho o coenço já nasceu adubado já sem dificuldade de germinação então a gente vai fazer o mesmo procedimento certo? vou mostrar aqui pra vocês as primeiras leiras sendo cobertas pra vocês verem como é que a gente faz a seminação a coberta da semente com o adubo ó usei uma uma jarra velha que tinha aqui em casa a gente vai cobrir agora vou mostrar aqui pra vocês você não pode deixar nenhuma descoberta certo? você cobre toda a semente como o adubo ele é fino acontece que quando você aguar começar a regar vai aparecer algum semente o adubo é fino mas aí é só você ou coloca mais adubo ou então você com o dedo em mim você enterra a semente como é bem prático facilita muito facilita muito a nossa vida a nossa vida então assim se você você conseguir uma técnica pra semelhar o canteiro é muito bom fazer ficar muito tempo inclinado como é baixa no chão você fica muito tempo inclinado as costas doem então assim se você conseguir procurar métodos e maneiras pra facilitar o seu trabalho fica muito melhor isso aí gente vocês acompanharam coberto das primeiras leiras eu vou cobrir todinho ele regar depois a gente tá mostrando pra vocês ele todo pronto certo já tá todo coberto de semente agora a gente vai fazer a regagem regar todinho aí eu vou estar mostrando pra vocês como ficou tá bom acompanha nosso vídeo e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.